Fala galera, galera, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas, e hoje a galera tá me trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje o vídeo não vai ser desafio né, Luquinha, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar o motivo que o Bruno saiu, beleza? Mas primeiramente não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, meu é lucasvalentinho.10 Pedro e DT Valentinho, ó galera, o vídeo não tá saindo no horário do dia e nem no dia certo, tá bom? Que é um vídeo explicativo pra vocês Então, é, tudo começou, é, numa terça-feira Ó, meu Deus, quem começa? Não, ó O Bruno saiu do canal, foi por um motivo não pessoal, não foi briga, todo mundo acha que, é, saída de canais são brigas Não são, a gente é parceiro agora também, mesmo eles não saindo do canal É, mas foi o seguinte, o canal começou a ficar mais sério, é, ele quis seguir o caminho dele A gente quis seguir, é, quis seguir o nosso caminho, cada um seguiu pra um lado e cada um seguiu pro outro, né? A felicidade é a mesma, pô, o dia que ele quiser gravar com a gente aqui, ele vem Pode dar dentes, pô É, então Ó, os próximos vídeos, opa Os próximos vídeos vai ser, é, só comigo e com o Lucas e os convidados também, né? É, não vai, não, não vai ficar chato Pelo contrário, vai melhorar Porque é assim, a gente vai ter mais chutes, né? É, vai ser melhor pra... Então, Júlia, o que que você achou da série do Bruno? Amarelou É zoeira, galera Ó, esse vídeo é só pra descontrair, né? Pra dar uma explicação pra vocês Então, ó, não deixem de acompanhar a gente O Bruno me contou um negócio que eu achei um pouco chato, que, é, não vou falar o nome da pessoa É, chegou e, tipo, não tinha nem saído o vídeo que faz tempo que o Bruno saiu, tá? A gente tava fazendo esse vídeo só agora, tá bom? Então, tipo assim, é, a pessoa perguntou do nada pro Bruno se tinha saído ou não E, tipo assim, eu achei um pouco chato, sabe? Porque, não achei chato, não Não sei nem o que eu tô falando Então, galera, ó, esse foi o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Seguir a gente no Instagram, beleza? Compartilha esse vídeo pra todo mundo Seguir o canal no... Vê, você erra muito, mano Não, 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 velho Galera, siga a conta do Instagram Não, não, espera, fala Volta, velho É, vai Volta bancária Bom, galera, esse foi o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Seguir a gente no Instagram Instagram Crackstars, é Arroba, underline, Crackstars, beleza? Então, esse foi o vídeo Falou e... Falou! Falou! Bom! 원�... Transcrição e Legendas Pedro Negri